Olá! Mais uma brincadeira divertida gandaienta do Doce Limão. A gente tá sempre recebendo e-mail das pessoas perguntando, Conceição, esse chapéu que você usa quando faz suas receitas, da onde que veio esse chapéu? Que chapéu é esse? Que coisa mais linda? Onde você comprou? Na verdade, é uma africana que trabalhava lá na Feirinha da Liberdade, aqui em São Paulo, na capital, e uma vez eu fui na feirinha, encontrei ela, comprei e peguei o molde, e vira e mexe, eu faço um pra mim, bordo, ponho limão e tal. Então, a brincadeira gandaienta é a seguinte, nós vamos fazer o sorteio de um desses chapéus pra um dos nossos assinantes. E a regra é assim, como nós temos assinantes na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, em tudo quanto é lugar do mundo, mas principalmente no Brasil, o sorteio vai ser assim, a peça sorteada, o chapéu sorteado vai ser gratuito e o envio pra dentro do Brasil também. Se por um acaso você mora fora do Brasil, aí nós temos duas opções, ou você indica um endereço dentro do Brasil pra gente mandar sem custo, ou então a gente calcula o custo pra envio internacional e a pessoa tem que bancar, porque realmente pode variar muito, podem ser valores absurdamente fora do contexto. Então, o presente e o frete dentro do Brasil é por nossa conta, é o presente. Se for internacional, a gente vê direitinho quais são as possibilidades. Mas nós vamos sortear um chapéu igual ao meu, só que com uma textura com tecido bem africano. Esse tecido é um tecido que veio de Angola, a gente comprou lá na Praça da República. Então, é esse chapéu com renda bem baiana, é um chapéu pra usar, pra fazer as suas culinárias vivas, os seus gourmets maravilhosos num jeito bem estiloso. Então, vai ser sorteado, todos os assinantes vão concorrer a esse sorteio, e aqui no rodapé estão as datas e as regras do sorteio. Quem sabe você vai ser um ganhador? Vem! Seja nosso assinante pra ganhar um presentão desse e ser um limonete diferenciado com chapéu estiloso. Até! Vem!